Olá, tudo bem? O meu nosso carinho de filme é passar na rede ECODE. É um filme que tem o Jim Calming, As Loucuras de Dick e Jenner. Esse é um filme de 2005, uma comédia e ficção policial. As Loucuras de Dick e Jenner, o filme custou 40 milhões, para ser feito um orçamento de 40 milhões. Eu fui um recador da militeria, 202 milhões. As Loucuras de Dick e Jenner, contém uma crítica de 28% no site Rotamatois. Está de crítica 28% de crítica. O casal Dick e Jenner vive de maneira confortável, mas ele acaba perdendo o emprego com o acúmulo de conta. A dupla decide roubar para pagar dívida e manter o cheio de vida, Mas percebe que uma carreira criminosa pode ferir pessoas e inocentes. As Loucuras de Dick e Jenner é um remake de 1977 de mesmo nome. As Loucuras de Dick e Jenner é um filme de 2005, uma comédia, ficção policial. Se você gostou dessa notícia, se inscreva no canal para ter mais notícias de filmes e séries. Tchau!